O abastecimento no aeroporto internacional de Viracopos já foi normalizado, uma boa notícia para os passageiros, até porque a movimentação aumentou em função do feriado. Eu quero saber, Ana Paula Palazzi, se teve registro de voos cancelados nessa quinta-feira, Ana. Teve sim, Carolina. 35 voos foram cancelados no aeroporto internacional de Viracopos, mas olha só, isso aconteceu não por conta dos combustíveis, e sim pela falta de passageiros. Uma operação especial foi montada para atender esses passageiros durante o feriado. A expectativa é de que pelo menos 127 mil pessoas embarquem e desembarquem em Viracopos, até segunda-feira. Estão previstos 1.389 pousos e decolagens, mas esse número, Carolina, pode ser reduzido por conta da queda no número de passageiros. Os destinos mais procurados em Viracopos são as capitais do Nordeste, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E o dia de maior movimento esperado é justamente a volta na segunda-feira, quando devem passar 26 mil pessoas ali por Viracopos. E olha só, na questão das cargas, houve uma queda de 50% nas exportações que saem ali por Viracopos, isso nos últimos dias, em função dos caminhões que não conseguiam chegar até o aeroporto com as cargas, mas hoje essa situação já foi normalizada. Quem também está sentindo aí a queda no número de passageiros? Justamente a rodoviária, são as rodoviárias da nossa região, a rodoviária de Campinas não confirmou o número oficial, mas a gente percebe lá passando pela rodoviária um número bem menor de passageiros e viajantes, Carolina. Com certeza, essa questão das exportações é muito importante, afinal de contas, o aeroporto de Viracopos é um dos principais de cargas aí do Brasil. Ana, obrigada, eu volto com você daqui a pouco.